Aí aí, meu celular DK, mandando mais uma prega pra vocês aí, certo família? Obrigado, mas que tá... Pesado Fica atento com o inimigo, ele quer te judiar Ele espera um pezinho pra querer te atrasar Nesse mundo de ilusão, vários tentam me derrubar Mas Deus estende a mão quando eu venha fraquejar Sigo de pé, com fé, Deus vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tô em busca da melhor, pra mim e pra família Os que falaram não vai ver Eu subi na vida, sigo em frente, com foco Eu sei que vou vencer, jamais vou desistir É isso que os bico querem Nós é criar é favela e não é mela na missão Entre becos e vielas, em busca do milhão O papo é uma caneta, eu sou a solução Moça não faz quebrada, que nós tem um dom Nós é criar é favela e não é mela na missão Entre becos e vielas, em busca do milhão O papo é uma caneta, eu sou a solução Moça não faz quebrada, que nós tem um dom E aí família, cuide compartilha que é nós que tá Tchau Tchau